Há 40 anos comemoramos juntos com você milhares de aprovações nos vestibulares mais concorridos do país. Agora é a nossa vez de estarmos ao seu lado. Sim Home Class, o melhor cursinho agora em sua casa. Aulas ao vivo, personal Enem, plantões de dúvidas, 100% online e muito mais. Matricule-se já, início das aulas 17 de agosto. Colégio Isaac Newton, formação além da sala de aula. Música